Prepare-se para um momento inesquecível, uma das maiores bandas do planeta, aqui e agora, com vocês, banda Violão de Honro. Boa noite, gente! Este é o Violão de Honro gravando o seu segundo DVD. Errei o Senhor por ter amado a um alguém Alguém, Senhor, que não merece o meu amor Errei o Senhor por entregar-me tanto assim A esse alguém que tanto amei e me enganou Errei o Senhor por entregar-me tanto a esse alguém Alguém, Senhor, alguém que nada vale agora Amém, amei com toda devoção Amém, Senhor, e ainda amo a esse alguém Ah, esse alguém Foi o meu primeiro amor Esse alguém que nada vale Para mim É tudo Meu Senhor Alguém, Senhor, que não merece o meu amor Errei o Senhor por entregar-me tanto a esse alguém Alguém, Senhor, alguém que nada vale agora Alguém, Senhor, alguém que nada vale agora Alguém, Senhor, que não merece o meu amor Foi o meu primeiro amor Esse alguém que nada vale Para mim É tudo Meu Senhor É tudo Música inédita do nosso deverê Música inédita do nosso deverê Música inédita do nosso deverê Faça tudo que eu tenti para você fazer Música inédita do nosso deverê Porque o meu amor é cego Olhe bem que eu não nego Música inédita do nosso deverê Nada pra você Música inédita do nosso deverê Quero que você me mostre A força do seu louco amor Quero desventar mistérios Sem roteios ou temor Quero que se jogue nua Em minha cama sem ver sol Música inédita do nosso deverê Ter os olhos pra sua boca me beijar Deita bem seu corpo Quero ouvir seu sussurrar Quero provar de mocinho Música inédita do nosso deverê O sabor do teu flor Música inédita do nosso deverê Não vai embora Não me faça assim Música inédita do nosso deverê Quero agora, seu amor pra mim Quero ser seu dono, sem me dividir O seu abandono, vai me destruir Quero que você me mostre a força do seu novo amor Quero desertar mistérios, sem roteios ou temor Quero que se chogue nua, em minha cama sem lençol No fechar dos olhos, pra sua boca me beijar Deita de seu touro, porque não fiz seu sussurrar Quero provas de mansinho, o sabor do teu suor Não vai embora, não me faça assim Pois eu quero agora, seu amor pra mim Quero ser seu dono, sem me dividir O seu abandono, vai me destruir Tu me mandaste embora, eu irei Mas comigo também, eu irei O orgulho de não mais voltar Mesmo que a vida se torne cruel Se transforme em uma taça de ferro Este trapo tu não mais virás Eu, seguirei com o meu desfavor Com a alma partida de dor Procurando esquecer Deus, sabe bem que errou que nós dois E dará o castigo depois O castigo a quem merecer Deus, sabe bem que errou de nós dois E dará o castigo depois O castigo a quem merecer Ouça, vá viver A sua vida com outro bem Hoje eu já cansei E pra você, não sei ninguém Seu passado não foi o bastante Pra te convencer E o futuro seria bem grande Só eu e você Quanto as lembranças com você Por morar Bem baixinho De saudades Você chorar Vai lembrar Que um dia existiu Um alguém Que só carinho pediu E você Fez questão de não dar Fez questão de negar Seu passado não foi o mais Quando as lembranças com você for morar E bem baixinho de saudades você chorar Vai lembrar que um dia existiu Um alguém que só carinho perdia E você fez questão de negar Fez questão de não dar Eu queria ter você no meu caminho Acordar sempre que não estou sozinho Nesse quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar dos sonhos lindos que ficam depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso gentilmente me redescobrir Desse teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Esquecida não vou mais chorar O teu cara é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Deixa essa vontade dividida Quero estar na tua vida E caminhar o teu caminho Traga essa verdade quase louca Libertando um beijo à boca Quando o sol amanhecer Eu queria ter você no meu caminho Acordar sempre que não estou sozinho Neste quarto Exertar o paraíso pra nós dois E falar dos sonhos lindos que ficam depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso gentilmente me redescobrir Desse teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que eu quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Deixa essa vontade dividida Quero estar na tua vida E caminhar o teu caminho Traga essa verdade quase louca Libertando um beijo à boca Quando o sol amanhecer Se não procura Não tenta Para não dorme Quando ela me chude E não gostou De próprio adulto Eu te amo, eu te venero És para mim tudo, tudo que eu quero Eu te amo, eu te venero És para mim tudo, tudo que eu quero Não adianta insistir Não vou deixar você partir As nossas brigas têm razão Não são motivos da separação Eu duvido que na vida Alguém viva só de união Por ciúme a gente briga E é sinal que ainda existe Algo amor do coração E eu te amo, eu te venero És para mim tudo, tudo que eu quero Eu te amo, eu te venero És para mim tudo, tudo que eu quero Não adianta insistir E novamente volte a sorrir Esqueça tudo que eu falei O que você falou já esqueci Veja só quanta besteira Nós falamos ao brincar Você diz que eu não presto E eu digo que te detesto Tudo coisa sem prestar Pois eu te amo Eu te venero És para mim tudo, tudo que eu quero Eu te amo Eu te venero És para mim tudo, tudo que eu quero És para mim tudo, tudo que eu quero És para mim tudo, tudo que eu quero Eu já não posso continuar te enganando Eu só te quero Eu só te quero pra matar Os meus desejos Depois de infarto, de carinhos Eu vou embora Mas meu amor Não vai além de meia hora Eu passo dias Lembrar que tu existe Só te procuro Quando estou tendo falta Neste momento Eu te amo Tu me adoras Mas meu amor Não vai além de meia hora Não quero mais Viver assim Te enganando O tempo passa E o seu amor Vai aumentando Eu só te quero Eu só te quero assim Sem compromisso Podes ter Que o meu amor Termina Quando termina O meu prazer Eu só te quero assim Sem compromisso Podes ter Que o meu amor Termina Quando termina O meu prazer Não quero mais Viver assim Te enganando O tempo passa O tempo passa E o seu amor Vai aumentando Eu só te quero assim Sem compromisso Podes ter Que o meu amor Termina Quando termina O meu prazer Eu só te quero assim Sem compromisso Podes ter Que o meu amor Termina Quando termina O meu prazer Eu só te quero assim Ai, como você mudou Pra mim Fingiu que não me viu Você foi ruim Ai, confesso que até chorei Naquela tarde Que eu ia ver Que vergonha passei Ai, eu acho bem melhor morrer Eu sou capaz de enlutecer Pergunto o que me aconteceu Pergunto o que me aconteceu Ai, eu já perdi o seu amor Não quero mais saber da vida Só me resta morrer Ai, como você mudou pra mim Você já tem um novo amor Você causou meu fim Você já tem um novo amor Ai, eu acho bem melhor morrer Eu sou capaz de enlouquecer Pelo que me aconteceu Ai, eu já perdi o seu amor Não quero mais saber da vida Só me resta morrer Ai, como você mudou pra mim Você já tem um novo amor Você causou meu fim Eu sei Foi o amor que fez você me amar Eu sei Que este amor vai fazer você voltar Espero Que a saudade vai bater no coração E quando Ela bater Vai sentir que estou te amando E agora Estou sozinho Estou sozinho reclamando Estou sozinho reclamando Sua ausência Na esperança dos bons tempos Estou sozinho reclamando Eu sei Eu sei Foi o amor que fez você me amar Eu sei Eu sei Eu sei E agora Eu sei Eu sei Eu sei Sua ausência Eu sei Na esperança dos bons tempos De tocar Lembrar de mim E saber que eu existo E agora Estou sozinho reclamando Sua ausência Na esperança dos bocetos te sombrar Lembrar de mim e saber que é indeciso Não, não vá embora, por favor, fique comigo Te amo tanto, não mereço este castigo Preciso tanto de você, meu grande amor Olha, dependo tanto dos abraços dos seus beijos Só em seu corpo é que encontro os meus desejos Se eu te perder, eu posso até morrer de dor Olha, eu sem você sou como a noite tem no ar Sou um passarinho sem terminho pra pousar E se teus olhos me embriagam de emoção Olha, eu sou agora que revelo este segredo Outras mulheres não me servem, eu tô com medo Perder você é abraçar a solidão Olha, eu sem você sou como a noite tem no ar Sou um passarinho sem terminho pra pousar E se teus olhos me embriagam de emoção Olha, eu sou agora que revelo este segredo Outras mulheres não me servem, eu tô com medo Perder você é abraçar a solidão A solidão Esta música é muito bonita Quer de um baiano aqui, Salvador Infelizmente, não está entre nós, mas vamos relembrar Morena, bela, do rio vermelho Teu lindo olhar, eu me espelho morena Queria me afogar Queria me afogar Tudei os olhos, os verdes do mar Nos verdes mar, nos teus olhos, morena Eu queria me afogar Dizer a ser o chorão Cantar minhas mágoas em uma canção E viver, morrer, prisioneiro Entre as paredes do teu coração, morena Que Deus a proteja onde estiver Meu saudoso Oswaldo Fael Quis ver a ser o chorão Cantar minhas mágoas em uma canção E viver, morrer, prisioneiro Entre as paredes do teu coração, morena 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 Agora, obrigado, gente! Você pra mim foi o sol De uma noite sem fim E hoje eu sei o que sou E renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem Que eu nasci só pra ser Sua parceira, seu bem Quero morrer de prazer Cato do vacaço Bem marcada Em cartas de tarô Oh, oh Meu amor Nosso amor Estava escrito nas estrelas Estava assim Filho do destino Que surpresa Ele nos preparou Oh, oh Meu amor Nosso amor Estava escrito nas estrelas Estava assim Você me deu atenção E tomou conta de mim Agora minha intenção É prosseguir sempre assim É com você meu tesão E eu nasci só pra ser Agora Agora preste atenção Quero casar com você Cato do vacaço Cato do vacaço Bem marcada Em cartas de tarô Oh, oh Meu amor Nosso amor De cartas claras Sob a mesa Estava assim Oh, oh Mil amor Estava escrito nas estrelas Estava assim Oh, oh Ah, ah NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN Ah, túu, 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 túu Ah, túu, túu, tú Ah, na naturally Fantasy II Não posso esquecer aquele amor Foi lindo aquele sonho que vivi Foi mais que um simples caso, foi paixão Te dei meu coração, tão distante daqui O amor não escolhe a hora e nem lugar Pode ser aqui ou em outro país Pensei que era ilusão, mas me enganei Eu me apaixonei, lá eu fui feliz Me recebi Sei que vou voltar Momentos que não morrem mais Um romance bom demais E eu não paro de sonhar Mississipi Sei que vou lembrar Pra rever o meu amor Mississipi Eu logo vou O amor vai me levar Relembro aquela transa que rolou Ao som de um lindo country Rock and roll E nas viagens do meu pensamento Revi os bons momentos Loucuras de amor Me recebi Sei que vou voltar Sei que vou voltar Sei que vou voltar Mississipi Sei que vou voltar Sei que vou voltar Pra rever o meu amor Mississipi Mississipi Eu logo vou O amor vai me levar É isso aí, gente Violão de ouro Ao vivo Vem cá, Roberto Faz tudo tempo que ele não liga pra mim Faz tudo tempo que tudo deixou de existir Agora que eu aprendi Agora que eu aprendi a viver e esquecer esse amor Ele aparece bem tarde na noite e me diz que voltou Quem é? Sou eu O que é que você quer? Você É tarde Por quê? Porque hoje sou eu o que não quero mais você Por isso Fora Esqueça meu rosto Meu nome Esta casa E siga seu rumo Não consigo compreender Fora Esqueça meus beijos Meu sonho Meu corpo E todo o meu mundo Estás mentindo Posso ver Fora Esqueça que eu vivo E está tudo acabado E não se surpreenda Esqueça Esqueça de mim Afinal Pra esquecer Você tem experiência Fui procurar emoções E por isso parti Em busca de sensações Que nunca senti Eu que não quero mais você Esqueça de mim Afinal Pra esquecer Você tem experiência Fora Fora Esqueça meu rosto Meu nome Esta casa E siga seu rumo Não consigo compreender Fora Fora Esqueça meus sonhos Fora Meu beijo Meu corpo E todo o meu mundo Estás mentindo Posso ver Fora Esqueça que eu vivo Está tudo acabado E não se surpreenda Esqueça 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 de mim Afinal Pra esquecer Você tem experiência Esqueça de mim Afinal Pra esquecer Você tem experiência Esqueça de mim Afinal Pra esquecer Você tem experiência Todo mundo cantando O céu todo azul Mil estrelas a brilhar Eu sozinho a esperar Por você Mas eu sei que não virá Pois não liga mais pra mim E acha que o nosso amor Está no fim Oh, oh, candidato Eu vou por aí sem destino Não passo de um peregrino Que caminha sem razão Oh, oh, candidato Eu já não sou nada na vida Procuro a sorte perdida Vem me dar a sua mão Você me revelou Que era eu o seu amor E que nunca deixaria De me amar Mas logo veio alguém E roubou você de mim Oh, oh, candidato Eu vou por aí sem destino Não passo de um peregrino Que caminha sem razão Oh, oh, candidato Eu já não sou nada na vida Procuro a sorte perdida Vem me dar a sua mão Tchau, 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 t Vou, vou, candidato Eu vou por aí sem destino Não passo de um peregrino Que caminha sem razão Vou, vou, candidato Eu já não sou nada na vida Com a tua sorte perdida Vem me dar a sua mão Vem me dar a sua mão Preta, preta, pretinha Enquanto eu corria, sim, eu ia Me chamar Enquanto eu ri a barca Eu ia me chamar Enquanto eu ri a barca Por minha cabeça não passava Só, somente só Assim vou me chamar Assim você vai ser Só, somente só Assim vou me chamar Assim você vai ser Só, somente só Assim vou me chamar Assim você vai ser Eu ia me chamar Enquanto eu ri a barca Abra a porta e a janela E vem ver o sol nascer Abra a porta e a janela E vem ver o sol nascer Eu sou um pássaro Eu vivo lá voando Vivo lá voando Sem nunca mais parar Ai, 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 ai Saudades Não venha me matar Ai, 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 ai Saudades Não venha me matar Eu ia lhe chamar Enquanto eu ri a barca Eu ia lhe chamar Enquanto eu ri a barca Eu ia lhe chamar Enquanto eu ri a barca Eu ia lhe chamar Enquanto eu ri a barca Eu ia lhe chamar Enquanto eu ri a barca Eu ia lhe chamar Enquanto eu ri a barca Dormia a cabeça Não passava Só, somente só Assim vou me chamar Assim você vai ser Só, somente só Assim vou me chamar Assim você vai ser Só, somente só Assim vou me chamar Assim você vai ser Eu ia lhe chamar Enquanto eu ri a barca Eu ia lhe chamar Enquanto eu ri a barca Eu ia lhe chamar Enquanto eu ri a barca Eu ia lhe chamar Enquanto eu ri a barca Eu ia lhe chamar Enquanto eu ri a barca Eu ia lhe chamar Enquanto eu ri a barca Eu ia lhe chamar Enquanto eu ri a barca Eu ia lhe chamar Enquanto eu ri a barca Eu ia lhe chamar Enquanto eu ri a barca Eu ia lhe chamar Enquanto eu ri a barca Eu ia lhe chamar Enquanto eu ri a barca Enquanto eu ri a barca Eu ia lhe chamar Enquanto eu ri a barca Eu ia lhe chamar Enquanto eu ri a barca Eu ia lhe chamar Enquanto eu ri a barca Eu ia lhe chamar Enquanto eu ri a barca Eu a barca E ainda eu não vou dizer que já te esqueci Se alguém vinha me perguntar Nem mesmo eu sei que vou te falar Eu posso até dizer que ninguém te amou Tanto quanto eu te amei Mas você não mereceu O amor que eu lhe dei Quando você se separou de mim Quase que a minha vida teve fim Agora eu nem quero lembrar Que um dia eu te amei E sofri, e chorei Eu te amei, e chorei Eu sofri, e chorei Por você, eu chorei Meu amor está tão longe de mim Meu bem, não seja tão ruim Escreva uma carta, meu amor E diga alguma coisa, por favor Diga que você não me esqueceu E que seu coração ainda é meu Escreva uma carta, meu amor E diga alguma coisa, por favor O beijo que você não me esqueceu O beijo que você me deu Eu guardo até hoje o calor Escreva uma carta, meu amor E mande outro beijo, por favor Escreva uma carta, meu amor E mande outro beijo, por favor O beijo que você não me esqueceu O beijo que você não me esqueceu Eu guardo até hoje o calor Escreva uma carta, meu amor E mande outro beijo, por favor Escreva uma carta, meu amor E mande outro beijo, por favor Escreva uma carta, meu amor E mande outro beijo, por favor E agora, vamos convidar O meu cantor Marcelo Para cantar mais umas músicas pra vocês Bem alegre e feliz É isso? É isso Pra tocar seus corações apaixonados Vem a sua galinha de Feira Sudara Alguém já lhe pediu um amor eterno e eu não dei E outro ofereceu tudo a riqueza e eu não quis E teve alguém que simplesmente quis me adorar Mas nada é igual a esse amor que eu tenho aqui Te quero como alguém que quer morrer de tanto amar Te ama e me faz bem saber amar Nada é melhor As vezes durmo só, mas tão feliz por ter você É bom te pertencer, as vezes eu nem sei porquê Voste de mim Metade da metade do que eu gosto de você Mentira É muito mais que um dia alguém que possa compreender Gostar de alguém assim no infinito Goste de mim E deixe teu amor e deixe até o meu amor E nada nesse mundo é como nós dois se amando assim Me beijem E não deixe nada pra depois Alguém já lhe pediu um amor eterno e eu não dei E outro ofereceu toda a riqueza e eu não quis E teve alguém que simplesmente quis me adorar Mas nada é igual a esse amor que eu tenho aqui Te quero como alguém que quer morrer de tanto amar Te amo e me faz bem saber amar nada é melhor As vezes durmo só, mas tão feliz por ter você É bom te pertencer, as vezes eu nem sei porquê Goste de mim Metade da metade do que eu gosto de você É muito mais que um dia alguém que eu possa compreender Gostar assim alguém no infinito, Marcelo Goste de mim E deixe teu amor e deixe até o meu amor E nada nesse mundo é como nós dois se amando assim Me beijem Me beijem Goste de mim Metade da metade do que eu gosto de você É muito mais que um dia alguém que eu possa compreender Gostar de alguém assim no infinito Goste de mim E deixe teu amor e deixe até o meu amor E nada nesse mundo é como nós dois se amando assim Me beijem Não deixe nada pra depois Violão de ouro Violão de ouro Ao vivo Pra embalar os corações aqui de Terra Nova Violão de ouro DVD volume 2 Os casais apaixonados aqui de Terra Nova Silvantil no sax Eu caminhei sozinho pelas ruas Vali com as estrelas e com a lua Sentei no banco da praça Tentando te esquecer Adormeci e sonhei por você No sonho você veio provocante Me deu um beijo doce e me abraçou E bem na hora cá No ponto alto do amor Se a era tinha o guarda Me acordou Pra toda galera apaixonada em Terra Nova Seu guarda Seu guarda eu não sou macabundo Eu não sou delinquedo Sou o Caracaritinho Quem dormiu na praça Pensando nela Seu guarda seja meu amigo Me mata, me brinda Faça tudo comigo Mas não me tente Ficar sem ela Seu guarda seja meu amigo Seu guarda seja meu amigo Seu guarda seja meu amigo Eu caminhei sozinho Eu caminhei sozinho pelas ruas Falei com as estrelas e com a lua Sentei no banco da praça Tentando te esquecer Adormeci e sonhei com você O sonho você veio Provocante Me deu um beijo doce Me abraçou E bem na hora cá No ponto alto do amor Já era tinha o guarda Me acordou Seu guarda Seu guarda eu não sou macabundo Eu não sou delinquedo Sou o Caracaritinho Quem dormiu na praça Pensando nela Seu guarda seja meu amigo Me mata, me brinda Faça tudo comigo Mas não me deixe Mas não me deixe Ficar sem ela Seu guarda Seu guarda Música ao vivo 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 Me lembro dela, sinto saudades por ela Vivo aos trancos e barancos Respeito ao menos meus cabelos trancos Não falem dessa mulher perto de mim Não falem pra não lembrar minha dor Já fui moço, já gozei a mocidade Me lembro dela, sinto saudades por ela Vivo aos trancos e barancos Respeito ao menos meus cabelos trancos Ninguém viveu a vida que eu vivi Ninguém sofreu da vida o que eu sofri As lágrimas sentidas e os meus sorrisos trancos Respeitam-se hoje em dia dos meus cabelos trancos E agora, em homenagem ao meu filho Não falem dessa mulher perto de mim E agora, em homenagem ao meu filho Não falem dessa mulher perto de mim Favela, oi, favela Favela que cai no meu coração Ao recordar com saudade da minha felicidade Favela, oi, favela Favela que cai no meu coração Ao recordar com saudade da minha felicidade Favela, oi, 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 oi Favela, oi, 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 oi Minha favela querida, onde eu senti minha vida Três dão romão que amou numa doce no fã De uma tristeza bem rara, da distância que nos separa De ti eu guardo essa recordação Favela ruim, favela Favela que trago do meu coração Ao recordar com saudade da minha felicidade Favela do sonho de amor, de samba, canção Favela ruim, favela Favela que trago do meu coração Ao recordar com saudade da minha felicidade Favela do sonho de amor, de samba, canção Vai, baracão Pedorado no mundo Vem vendendo socorro A cidade Nas teus pés Vai, baracão Tua voz eu escuto Não esqueço o minuto Porque sei Que tu és Baracão de cinco Tradição Do meu país Do meu país Baracão Tensito Pobre e tão Infeliz Pobre e teus Para o fim A cidade Barracão de cinco Tradição do meu país Do meu país Barracão de cinco Sobretão Infeliz Vai em Barracão Tejurado no monjo Vem pedindo socorro A cidade aos teus pés Barracão de cinco Barracão de cinco Barracão de cinco Barracão de cinco Pelo curto tempo que você sumiu Nota-se aparentemente que você sumiu Mas o que eu soube a seu respeito E te descer ouve dizer que faço de você descer Você descer Todo mundo quer subir A concepção da vida de mim Ainda mais quando a subida Seu céu como limite Por isso não adianta estar no mais alto degrau da forma Com a moral Com a moral Toda enterrada na lama Por isso não adianta estar no mais alto degrau da forma Com a moral Toda enterrada na lama Pelo curto tempo que você sumiu Pelo curto tempo que você sumiu Que aparentemente que você sumiu Que aparentemente que você sumiu Mas o que eu soube a seu respeito E te descer ouve dizer que pra subir E pra subir você descer Você descer Todo mundo quer subir A concepção da vida de mim Ainda mais quando a subida Tem o céu como limite Por isso não adianta estar no mais alto degrau da forma Com a moral Toda enterrada na lama Por isso não adianta estar no mais alto degrau da forma Com a moral Toda enterrada na lama Obrigado gente Muito obrigado Deus Muito obrigado Jesus Muito obrigado a todos vocês Muito obrigado a minha família Minha mãe Até uma próxima Confedência Violão de ouro Tchau gente Um abraço Tchau, 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 tchau 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 Tchau, tchau